Depois de passarem por Imperatriz, Teresina, Belli e Brasília, o show Andarilho Parador chega a capital maranhense com os cantores Nosli e Djalma Chaves. Ao meu lado eles vão falar um pouquinho sobre essa emoção de encontrar o público do Oficiense, né? E aí, uma grande emoção, uma emoção única na verdade, né? É, a gente tá voltando pra tocar em casa, sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Sempre parece aquela coisa da primeira vez, aquela primeira vez que a gente pisa no tablado. Mas é só a gente sentar um pouquinho no teatro, sentar na cadeira e mandar ver que vai embora. E aí a emoção rola. O show tá muito legal, tá maravilhoso e quem chegar aqui acho que vai gostar. E hoje temos também a participação especial de Tom Kleber e Garcia Dongar. Então quem vier hoje nos prestigiar aqui no Teatro da Cidade, que é o antigo Cine Rocks, às 20 horas, o ingresso pode ser trocado por um quilo de alimentos, de alimentos não perecíveis ou fraldas descartáveis, porque a gente vai doar tudo isso pra maternidade Maria do Amparo. Então vamos dar uma palhinha pro público de casa, que vai acontecer daqui a pouquinho. O que é o antigo Cine Rocks, às 20 horas, o ingresso pode ser trocado por um quilo de alimentos não perecíveis ou fraldas descartáveis ou fraldas descartáveis ou fraldas descartáveis ou fraldas descartáveis ou fraldas descartáveis. E aí